O acidente foi envolvendo uma caminhonete Hilux em uma carreta, no início da tarde desta última quinta-feira na BR-230, bem próximo ao entroncamento. O condutor da Hilux foi parar no meio de uma lavoura e ficou preso nas ferragens com vários ferimentos. A nossa equipe foi informada que o motorista da Hilux é o médico doutor Fábio, morador de São Raimundo das Mangabeiras e trabalha nos hospitais aqui em Balsas. O médico foi socorrido pela equipe do SAMU de Balsas. Ele foi encaminhado para o HBU. De acordo com informações, doutor Fábio teve algumas fraturas e o estado de saúde dele é estável. O médico continua hospitalizado e aguardando uma vaga na UTI. A gente aqui no Balsas recebeu a ocorrência do SAMU de Balsas, informando que o nosso colega tinha sofrido um acidente na cidade de Mangabeiras. E a equipe já ficou preparada, aguardando ele aqui na unidade. O SAMU fez esse transporte até a nossa sala vermelha. O paciente foi atendido por uma equipe de profissionais aqui, tanto cirurgião, ortopedista, neurologista, neurocirurgia aqui da unidade. E o nosso paciente se encontra bem, estável na sala vermelha. O nosso paciente se encontra estável, não teve nenhuma lesão perfurativa grave, nem sangramento, tampouco fraturas de cano. Esse paciente está em observação na sala vermelha, está sendo avaliado por uma equipe multiprofissional. E a gente está aguardando para poder fazer a transferência dele para uma UTI e dar seguimento no tratamento. A PRF informou que a colisão foi frontal entre a Hilux do médico e uma carreta. E que o acidente foi provocado devido a uma ultrapassagem regular feita pela caminhonete modelo Hilux. Ontem, no período da manhã, a nossa equipe foi comunicada de um acidente que aconteceu no KM 375, entre Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. A equipe constatou que houve uma colisão frontal, seguida de saída de leito carroçável. Os veículos que estavam transitando em sentidos opostos colidiram e após a colisão, um dos veículos saiu do leito carroçável. Então, no local, o acidente envolveu uma carreta e uma Hilux. Eram dois envolvidos, um em cada veículo. Um saiu ilês do acidente e o outro saiu em estado grave. Foi socorrido para o SAMU e levado para o hospital Balsas Urgente. Inclusive, ele estava preso nas serragens, foi socorrido e levado para o hospital. O laudo pericial de acidente de trânsito, o L-PAT, ainda está sendo elaborado pela Polícia Rodoviária Federal. Ela tem cinco dias para elaborar esse boletim de acidente e é através dele que vai estar esclarecido realmente a causa principal do acidente. Então, a equipe que foi atender o acidente, ela está fazendo as análises para elaborar esse L-PAT no período de cinco dias. Então, esse laudo é importante, porque ele serve para esclarecer a verdade dos fatos, para contribuir para a justiça e também, de certa forma, para salvar vidas. Salvar vidas de que forma? Através dos vários relatórios que a Polícia Rodoviária faz, sobre os principais pontos que acontecem no acidente de trânsito, sobre as principais causas dos acidentes de trânsito, os fatores que contribuem, os fatores que agravam os acidentes de trânsito e trabalhar em cima desses locais, esses locais de estratégia, através de ações educativas, através de fiscalização direcionada. Então, o nosso intuito aqui da Polícia Rodoviária Federal é, acima de tudo, salvar vidas. Obrigado. 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 Obrigado.